E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações atualizadas do nosso tricolor para você que contende tudo o que rola no São Paulo. Temos também nossas redes sociais, o link sempre está aí na descrição do vídeo. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, assim você recebe todas as informações atualizadas do São Paulo. E assim que chegar a 290 mil inscritos aqui no nosso canal, vamos sortear mais uma camisa personalizada do nosso tricolor. Então participe, comente, deixe o seu like, assim você concorre a prêmios e fica por dentro de tudo o que rola no nosso tricolor. E como tu já sabe galera, o São Paulo também tem vários jogadores emprestados nessa temporada que retornam também no início da temporada de 2020. Jogadores também que se destacaram em outras equipes que foram emprestados ou também perderam espaço nesses empréstimos. E também poderia ser novamente aproveitado na equipe do São Paulo ou novamente também emprestado pela diretoria do nosso tricolor. Paulinho Boy é emprestado também galera, a equipe do São Bento. O jogador vem fazendo a temporada razoável em 20 partidas pelo time paulista. Paulinho marcou dois gols. Antes desse empréstimo galera, o jogador também seguia aí para o futebol de Portimonense, ao lado de Lucas Fernandes, que retornou também à equipe portuguesa nessa temporada de 2019, onde foi comprado também o seu passe. Temos ainda galera, Geovânio, após uma passagem também pelo futebol de Portugal, o jogador também está emprestado à equipe do América Mineiro com boas atuações, mas sofre também com lesões. Em 2019 ele atuou em apenas 12 partidas pela Série B e não conseguiu marcar gols. Coensei também deve retornar à equipe do São Paulo, assim como o jovem Shailo também galera, que está emprestado à equipe do Bahia. O mês chegou galera, sendo o melhor jogador do campeonato baiano, marcando gols e também se destacando. Mas perdeu também galera, espaço com o Roger Machado no campeonato brasileiro. Inclusive galera, já existe conversas avançadas também pelo seu retorno à equipe do São Paulo na próxima temporada. É um jogador também galera, promissor, que foi revelado pela Chapecoense, se destacou também na equipe do São Paulo, né galera, com boas atuações na base, mas no profissional não conseguiu também mostrar o seu futebol. Temos ainda Araruna também pedido aí por Rogério Senna na equipe do Fortaleza, mas não conseguiu se firmar, apesar de ser campeão da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense. No Brasileirão galera, Araruna também atuou em apenas 5 partidas e dificilmente deve permanecer no Fortaleza em 2020. E com isso aí também deve retornar à equipe do São Paulo. Temos também galera, Lucas Cal, que foi emprestado à América Mineira em setembro de 2019. O defensor galera, não tinha espaço na equipe do São Paulo nessa temporada. No América galera, o defensor também vem ganhando espaço com boas atuações, onde já marcou um gol. Antes também galera, de retornar à equipe do São Paulo em 2019, ele atuava pela equipe do Vasco, onde vinha se destacando também. E foi devolvida à equipe do nosso tricolor a pedida da diretoria do São Paulo, que tinha o direito galera, de solicitar o retorno do atleta a qualquer momento, se fosse preciso. E com isso ele retornou à equipe do nosso tricolor no início da temporada, para também complementar o elenco aí do nosso tricolor. Temos ainda galera, o jovem Kaique, emprestado à equipe do Criciúma, e não vem se destacando. O Kaique marcou também galera, apenas um gol nessa temporada, e deve retornar ao nosso tricolor em 2020. Pedro Botoluz, galera, também rodando aí para todos os lados no Campeonato Brasileiro, hoje está no Criciúma e não marcou nenhum gol. Com isso galera, deve retornar também ao São Paulo em 2020, desculpa. Em 2018 galera, o atacante também foi artilheiro da equipe do Sub-23 do São Paulo no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Esperou também uma oportunidade no elenco profissional do nosso tricolor, mas foi novamente emprestado aí pela diretoria do São Paulo. E com isso ele também deve retornar em 2020 à equipe do nosso tricolor. Jonathan Gomes, galera, também que está emprestado ao Modesto, no caso em CSA, é o que mais se destaca também dos jogadores que estão emprestados pela diretoria do São Paulo. O Camisa 10, galera, virou referência também no clube, onde já marcou os cinco gols, e deu algumas assistências aí também para outros gols marcados pela equipe. Em outras equipes, galera, de melhores expressões, em 2020 ele também pode ganhar uma oportunidade para a próxima temporada. Em 2018, galera, Jonathan Gomes também foi destaque no futebol do mundo árabe, mas retornou também à equipe do São Paulo. E é um jogador também que vem se destacando na equipe do CSA e tenta, né galera, sair da zona de rebaixamento. Temos ainda, galera, o jovem Breno emprestado à equipe do Fluminense a pedido de Fernando Diniz, hoje na equipe do São Paulo. O atacante, galera, atuou em apenas seis partidas pela equipe do Fluminense e não conseguiu marcar nenhum gol. Será que o Breno também ganhou uma nova oportunidade pelo treinador em 2020 na própria equipe do São Paulo? Vale ressaltar, galera, que o jogador também foi um fenômeno na base do nosso tricolor, mas não se firmou também nos profissionais desde 2017. Uns torcedores afirmam, galera, que ele precisava também de um pouco mais de espaço e oportunidade para mostrar o seu futebol. E outros também, galera, acreditam que ele teve sim a sua chance merecida, mas não soube aproveitar e mostrar, galera, o seu futebol pela equipe do São Paulo. Temos ainda, galera, o Meia Thomas, que está emprestado também ao futebol boliviano. O Meia, galera, destaque também na equipe, foi também campeão local e pode retornar em 2020. Será que ele teria espaço com o Fernando Diniz na próxima temporada do nosso tricolor? E também, né, galera, temos Santiago Trelles emprestado à equipe internacional. O atacante também não tem espaço no time colorado. Trelles, galera, tem 13 jogos pelo time do internacional nessa temporada, sendo 4 e pelo Brasileirão. E no caso, né, galera, ele não marcou nem o gol. Em 2020, galera, é mais um jogador que retorna à equipe do nosso tricolor. Nos últimos dias, também nas redes sociais, houve uma especulação de mercado que o Cruzeiro tem interesse no atacante. Galera, mas essa informação não é confirmada e, pelo jeito, também não é verdadeira, já que nenhum site oficial do nosso tricolor trouxe essas informações. Temos ainda, galera, o Meia Everton Felipe, que está emprestado à equipe do Atlético Paranaense. O Meia, galera, pode retornar também no início da temporada, se o Fernando Diniz solicitar o retorno do jogador. Até o momento, galera, o Meia também foi até Curitiba apenas para ser campeão da Copa do Brasil, pegando uma caroninha e não teve muito espaço, galera, no time do Atlético Paranaense. Então, se o Fernando Diniz solicitar, ele pode retornar também no início da temporada. E, por último, galera, temos também Diego Souza emprestado à equipe do Botafogo. O atacante vem fora de peso, questionado também pela torcida, galera, do Botafogo. Não marca também há 10 jogos. Seu contrato também termina com a equipe do São Paulo em dezembro de 2019. O tricolor também tem a opção de renovação e por mais uma temporada. Mas o atacante, galera, deve seguir também o seu caminho e não deve também retornar à equipe do São Paulo. Em 2018, galera, ele foi importante para o nosso tricolor sendo dos artilheiros e da equipe do São Paulo. O nosso tricolor, galera, tem ainda Lucas Paz, Rodrigo e Júnior Tavares, que está emprestado ao futebol português. Mas esses atletas, galera, só devem retornar à equipe do São Paulo em junho de 2020. Ou seja, no meio da temporada, caso ele não se firme também, galera, no futebol europeu. Então, galera, esses são os jogadores emprestados aí pela equipe do São Paulo. Deixa a sua opinião e também o seu likezinho aqui no nosso canal. Se esses jogadores devem ou não retornar à equipe do nosso tricolor. E quem pode ser aproveitado aí pelo Fernando Diniz na próxima temporada. Vale lembrar, galera, que o nosso tricolor tem a intenção de trazer 3 a 4 reforços para a próxima temporada. E também manter o seu elenco em 2020. Bom, galera, e se você gostou, deixa o likezinho mais uma vez. Se inscreva aqui no nosso canal que sempre temos notícias do nosso tricolor. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!